Começou a corrida heróica no Dragon City e eu ganhei um dragão heróico grátis no Dragon City Salve, salve galera, galera, vocês mais um vídeo de Dragon City aqui no canal do Belpino E no vídeo de hoje galera, vamos tá conversando aqui, vou tá mostrando pra vocês aqui como que tá a minha corrida heróica, beleza? Minha primeira corrida heróica, tá bom? Aqui no canal, espero que vocês gostem Vou mostrar pra vocês também que eu ganhei um dragão heróico no Dragon City, beleza galera? Ganhei de graça, então só lembrando galera, se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like Se você gosta de vídeo de Dragon City, deixa o like, beleza? Bora, bora, só vamos naquele pixel, ó Vou mostrar pra vocês aqui galera, como que tá a minha corrida heróica, beleza? Ó, você vai entrar aqui, suave na lagoa, tranquilo galera, ó Eu estou galera, eu estou na terceira volta, beleza? Ah Belpino, mas ainda sim galera, o negócio aqui tá osso, pessoal, grosso Porque eu não tenho gema né mano, então eu não fico gemando, eu sou aquele jogador que faz tudo na raça, que suave na lagoa galera, ó Ó, tranquilo, tranquileiro Então, eu queria ter umas geminhas aqui, eu acabei gastando sem querer minhas gemas galera Galera, deixa nos comentários se vocês já gastaram suas gemas sem querer mano Eu fui batalhar um negócio aqui ó, tipo assim, eu batalhei aqui e tal né Aí, tipo assim, na hora que eu entrei na batalha, aí tava, tipo assim, pra mim poder esperar o tempo e poder lutar de novo Sem querer eu cliquei lá por, acho que foi 10 gemas, uma coisa assim, 8 gemas mano Falei, nossa mano, aí quebrou o pé do frango Mas enfim galera, ó, a minha corrida heróica tá desse jeito aqui, tá bom? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, calma aí Ó, eu tô na terceira volta tá galera, ó, tô na terceira volta, eu sou o primeiro aqui, tá bom? E o segundo lugar aqui tá na segunda volta e o resto tá na primeira Tranquilo galera, já peguei que eu já peguei, ó, vou mostrar pra vocês o que que eu já ganhei, ó Eu já cheguei, ganhei 20 joias e agora na terceira aqui eu ganhei um baú de ovo muito raro, beleza? Ganhei esse baú de ovo muito raro e agora eu quero chegar na quarta volta, tá bom? Então galera, galera, deixa nos comentários se tem como eu mudar de nome, tá vendo aqui no meu aqui ó, tá escrito assim ó Hillary, Hillaryous Great White, né? Hillaryous Great White Tem como trocar de nome? Porque eu não consigo ir achar galera Deixa nos comentários se vocês puderem me ajudar aí galera, como que troca de nome? Porque eu quero colocar meu nome aqui do canal, tá vendo? Não tem na onde aqui que você coloca em troca de nome, eu clico aqui no perfil, mas não tem como Não tem que troca de nome nisso aqui, mano, não acha aqui ó Então galera, deixa nos comentários aí, me ensinando como que faz pra me trocar um nome, se tem como trocar um nome, beleza? E galera, ó, vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Deixa eu mostrar o negócio, peraí rapidão Ó, esse aqui tá o meu mapa, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu já tô na terceira volta, tá? Já tô na terceira volta, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Calma, 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 Belpino Calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu colocar aqui ó Ó, eu estou na terceira volta, tá galera? Estou na terceira volta pra tentar ganhar esse dragão heróico aqui, né mano? Que é o Pentaster Nobre, beleza? Então, vamos ver se a gente consegue ganhar aqui o dragão heróico Pentaster Nobre Galera, e como eu falei pra vocês, eu ganhei um dragão heróico grátis no Dragon City, isso mesmo galera Meu primeiro dragão heróico eu já ganhei no Dragon City aqui, na verdade não foi na corrida, né? Mas enfim, eu ganhei hoje Galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o meu dragão, beleza? Deixa eu só coletar, ver se consigo pegar algum tigaracatigo aqui, tranquilo Calma aí galera, deixa eu só coletar aqui, tranquilo Já consegui mais um ali ó, mais um ponto Tranquilo, deixa eu só coletar aqui, senão eu esqueço, beleza? Senão eu passo o tempinho aqui, tranquilo Na lagoa Deixa eu colocar pra produzir aqui, né mano? Essa plantinha aqui que dá menos, né galera? Então, enfim, deixa eu só coletar aqui também, senão eu esqueço Coletar aqui também, e assim vai galera Coletar essa fruta aqui também, tranquilo Suave na lagoa Então, galera, olha isso, olha isso que eu tenho Tá chocando, olha o que tá chocando galera, pra mim Dragão heróico Galera, isso mesmo, meu primeiro dragão heróico Ganhei grátis no Dragon City O nome dele é Pureza Nobre Eu não sei se é bom, né? Lógico que eu acho que é Porque todos os dragões heróicos É muito forte, né galera? E eu achei ele muito daorinha, né? Pureza Nobre Deixa nos comentários galera, se ele é bom Tipo assim, nos heróicos ali em geral Ele é bom? Deixa nos comentários, porque eu não sei Deixa nos comentários se ele é bom Galera, agora uma coisa que eu quero perguntar pra vocês Como que eu ganhei esse dragão heróico Grátis no Dragon City? Eu não sei galera, eu não faço nem ideia Por que, Belpino? Porque galera, eu tava aqui ó, de boa Aí eu tava olhando no estoque Normal, tava aqui de boa no estoque e tal Aí do nada eu olhei assim Porque eu sempre olho, tá ligado? Eu sempre olho meus dragão aqui Pra ver se eu tenho algum lendário, entendeu? No caso aqui eu tenho esse lendário aqui ó Esse lunático aqui, entendeu? Eu sempre olho Aí do nada eu vi esse aqui Eu falei, oxe, mas parece que é um H de heróico? Aí eu olhei assim e pensei Ah não, eu tô aqui na loja de oferta Na minha cabeça, sabe? Eu pensei, tô aqui na loja de oferta Aí beleza, eu fechei E eu falei, oxe, não é no estoque mesmo Aí eu olhei assim e falei, oxe, mas esse aqui é um heróico? Eu tenho dragão heróico? Oxe, mas como que eu nunca vi na minha vida? Aí eu cliquei aqui e falei, se não é ser um ovo? Falei, vou colocar pra chocar E tá aqui galera Agora deixa nos comentários Se esse ovo é normal mesmo a gente ganhar A gente ganha ou como a gente ganha Eu não sei galera Eu não faço a mínima ideia Como que eu ganhei esse dragão heróico grátis na minha conta Eu sei que pareceu o ovo lá Eu coloquei pra chocar galera Mas e aí? Como que ganha esse dragão heróico? O jogo mesmo dá pra gente? Iniciante? Ou alguma coisa que eu tive que fazer? Eu não sei galera Deixa nos comentários Como que veio parar esse dragão heróico Na minha conta grátis no Dragon City Beleza? Então galera, por vídeo de hoje É isso, tá bom? Assim que a gente subir mais nível aqui Na corrida heróica Eu volto pra vocês com mais vídeos Beleza? Então deixa nos comentários Como que eu consegui ganhar esse heróico Porque eu nem sei também Beleza? Deixa nos comentários Galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Que é muito importante Se você gosta do Dragon City Eu prometo trazer mais vídeos de Dragon City pra você Beleza galera? É nóis Tamo junto Até a próxima Valeu